Raiô, 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 raiô O amor, o dom supremo Não há outro assunto mais interessante O amor, gente ou pequeno É o sentimento mais importante A gente pode viajar Conhecer a cidade mais bonita A gente pode mergulhar Ver de perto como é lindo o fundo do mar A gente pode namorar E sentir a sensação do beijo na boca A gente pode se casar E visitar a sua avó uma vez ou outra O amor é raio de sol E não há vida sem sol O amor é raio de sol E não há vida sem sol Raiô, 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 raiô O amor, o dom supremo Não há outro assunto mais interessante O amor, grande ou pequeno É o sentimento mais importante A gente pode viajar Conhecer a cidade mais bonita A gente pode mergulhar Ver de perto como é lindo o fundo do mar A gente pode namorar E sentir a sensação do beijo na boca A gente pode se casar Visitar a sua avó uma vez ou outra O amor é raio de sol E não há vida sem sol O amor é raio de sol E não há vida sem sol Raiô, 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 raiô Raiô, raiô, raiô Raiô a sintonia de amor no coração Raiô a energia pra rimar nessa canção O brilho dos seus olhos e a música no ar Reluz intensamente Reflete Deus em todo lugar Plante raiz, pede sol pra florescer Joga semente mais um motivo pra viver Nessa alegria eu não me canso de cantar O som da melódia faz o sol iluminar Raiô, 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 raiô Raiô, 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 raiô Tchau.